O que é isso? 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 Bota a cabeça aqui no chão! Bota a cabeça 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 no chão! E o vencedor no número 2, Eduardo Delech. E o vencedor no número 2, o o vencedor no número 2, o o vencedor no número 2, o Gustavo Campos. E o vencedor do Alianza, o Fabiano Sosa Jr. Alianza mais abatado, Em cima do seu lugar, Júlio Em cima não está fazendo nada, Júlio Serginho, vai lá na outra perna dele, Serginho Vai lá na outra Serginho, balança ele pra cá Abre o balanço ele pra cá, Serginho Abre o balanço, Serginho Abre, Serginho Aê, Jardimão, vamos lá. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso!